E ir atrás e acompanhar o relacionamento como se fosse deles, tá ligado? Hoje vocês fazem live juntos? Ah, a gente joga junto. Tu faz live também? Não. Tu só participa das lives dela. Só quando é o codizinho. É, quando é o codizinho e o Gabriel tá lá. Mas até um ponto interessante, eu tinha uns 19, né? Quando a gente começou a namorar. E eu nunca tinha anunciado alguém, né? Então eu cheguei até a ouvir de algumas pessoas mais próximas, assim. Pessoas em que eu pedia conselhos e tudo mais chegaram a falar pra mim. Olha, eu acho que os artistas, né? Devem até, né? Evitam até falar que tem alguém. Porque te dá mais esse poder de, tipo, ter um outro jeito de lidar com os fãs. As pessoas vão ter aquele desejo. Então chegaram a me falar isso, assim. Que era ruim eu anunciar que tinha um namorado por conta desse ponto. Mas, cara, hoje eu vejo que é o completo oposto, sabe? Nada a ver mesmo. É, vê a sua vida como um produto no máximo possível, né? É, no total. Sendo sempre um pedaço de carne ali disponível e desejável, né? Esse anelzinho aqui no dedo me blinda de muito, assim. Porque eu comecei a ir, ah, muito nova, a fazer eventos. Eu ia de cosplay por aí e tudo mais, os eventos. E desde ia fazer painel no palco até ficar só na frente do stand pra ficar lá de bonita, né? Fazendo a promoção do evento. Ficar lá de bonita. Passeando pelo evento, pá. Ó, tá achando o jovem vagabundo passando. Caralho, cheio de mulher gata aqui, pá. E ela ganhando pra estar ali passeando. É, ficava eu, Anívio, Debrama, galera lá. Galera. E aí, tinha situações onde vinha, assim, tipo, o organizador da parada, o dono do negócio e ficava te olhando de um jeito, assim, né? Tipo, hum, e aí vamos sair depois, né? E aí você fica naquela, tipo, putz, cara, não queria. Mas será que se você dizer não, eu também, sabe, lascou o cara. Vai cortar a minha raiz aqui e nunca mais vai fazer nada. E se pior é que talvez até role isso, né? É, e se você alimenta alguma coisa, dali a pouco você já, tipo, como é que eu vou cortar agora? Que o cara já tá todo cheio de esperança. Então é super difícil. E como rolava isso, né? É engraçado que quando a gente é nova, a gente não se liga do porquê que acontece isso. A gente fica pensando... E tem também o lance de saber lidar, eu imagino, né? Caralho, pois é, ser mulher é difícil pra caralho. É, sim, cara. É, nos eventos dela eu passei aí com ela, obviamente. Tipo, a gente viajou o Brasil todo aí. E eu vejo que várias situações ali, se eu não estivesse junto, tipo, não tem... Primeiro que ela, como influencer, como atração do evento, ela não pode também largar o sorriso dela pra ir tretar com alguma condição ali do evento. Mas é um barraco. Tipo, tem que ter alguém junto pra poder lutar. Sim, o Matô é barraqueira? Não, não, de boa, de boa. Passa batidas, parada. Ah, defende. Podem cagar na cabeça dela que ela vai estar... Ela não vai tretar. Eu queria poder dizer que eu sou barraqueira, mas... Não, é muito boazinha. É aquela coisa, você não reage na hora, você fica assim. Depois você pensa, não, eu devia ter feito isso, eu devia ter feito aquilo. Isso é o pior de tudo, cara, que depois tu fica remoendo essa porra, né? Direto, desde as tretinhas da escola, que não, vou chegar amanhã, vou... Aí, chegando a hora... Faz nada. E aí, tudo bom? Os caras que teta na internet, né? Mas isso que tu tá falando aí, que é bom que você esteja junto às vezes, você tá falando de quê? De bagulho de organização? De tudo, desde organização, até de nego chegando nela também, assim. Mas já teve de organização, por exemplo, já teve evento que ia dar calote, assim, certeza, tá ligado? Evento que, tipo, no contrato o cara tinha que ter pago antes de embarcar, não pagou, falou, não, mas pode vir que a gente vai pagar aqui, faz o primeiro dia de evento lá, um monte de influenciador esperando, cadê o pagamento? Não pagou ninguém, o evento tava meio vazio, esse cara vai dar calote. E aí, eu ia lá e representava ela e tretava toda, garantia o nosso lado. Tanto que os caras que não foram tretados não receberam, né? Então, assim, tem muita situação que não dava pra ser a Diana ali, que é a menina sorridente, como atração de evento, profissional, do jeito que é, que vai, ali, ao mesmo tempo, tretar pra garantir as coisas dela. Enquanto ela tava fazendo dela ali, eu tava nos bastidores garantindo que ia estar tudo bem, né? Então, isso ajudou bastante. Eu tava na fila fazendo foto com a galera, os fãs, e chegou um cara, assim, cheio de um monte de produto, botou, assim, na minha mão, e ficou tirando a foto. É, tipo, mano, tem muitos dessas, assim, caralho. Aí, eu só olhei pro Gabriel, assim, e aí, o Gabriel foi lá e fez a boa, pra eu não ter que me desmanchar ali na frente de todo mundo e... Fala aí, aí, mas o que é isso, né, mano? Poxa, acho que você tá... Caralho! Nossa, mas tem os caras de pau, então, mano. E a galera pede selinho, também, nos eventos. E ficou bravo se você disser que não. A galera é afogada, mano. Quer dizer, a maioria é uma galera muito gente boa, que a gente adora receber, mano. Matei os fulgados, né? Pois é, né, cara, isso é doido, porque, ó, é... No meu caso, o máximo que acontece é o maluco me xingar aí de alguma parada, morrer de rir, ou então mandar... Ou então, pra gente, assim, ué, grava um vídeo aqui xingando minha mãe. Caralho! Ninguém me pede um selinho, tá ligado? Eu vou te falar, já pegou na minha bunda, hein? É, ia dar esse de exemplo. Alguém, algum dia, ainda vai pegar no seu popozão. É, mas não tem o mesmo impacto, sabe? Não é o mesmo impacto. É que eu sei que foi um moleque de 12 anos, não, 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 não... Foi isso, entendeu? Tá ligado? É, não foi um negócio sexual na minha bunda, tá ligado? Pô, mas até aí o Gordox conta, que teve uma vez que um cara ficou pegando na teta dele... É... E pegou tanto que ficou roxa... Caralho! Zoado, velho. Zoado. Zoado. Em evento nunca aconteceu nada assim comigo, não. Mas teve uma parada dentro do metrô. Olha isso. Cheio pra caralho o metrô, né? Pô, o seu barbudão vai sofrer no metrô, cara. É, na época eu dava aula, não tinha barba tão barbona assim, não. Era só uma barbinha de merda. Aí, eu pra entrar no metrô, botava a mochila aqui assim pra frente. E ficava apoiado em cima dela assim, jogando um PSP, tá ligado? Ficava jogando ali, já tava jogando Final Fantasy, alguma parada. Na sua ali. É, na minha. Aí daqui a pouco eu senti alguma coisa, uma mão passando aqui assim. Passou pra um lado. As gamers. Olha. Não, pior que era um cara. Eu não sei quem era. Porque tinha cara pra caralho, mas só tinha cara na minha frente. Aí daqui a pouco a mão passou de volta. Aí eu fiquei, caralho, porra, é essa? Daqui a pouco veio de novo. Só que assim, veio, ficou e veio passando assim devagarzinho. Aí eu peguei a mochila, empurrei pra baixo aqui assim, pá. Fiz que, porra, aqui, caralho, não faço a menor ideia de quem é, tá ligado? Mas não tá maneiro. Aí, aí voltei pro SP, aí parou. Mas o maluco tá... Pô, já vi cada bagulho dentro do metrô. Caralho, sobrou isso até pra você, né? Imagina as minas aqui que sobram, né? Porra! Pois é, cara. Obrigado mesmo. Nossa, deve ser muito difícil ser mulher. É porque eu tenho duas meninas em casa lá. Bom, a melhor arma é educar, né? Total. A pior é que quando eu saio, tipo, tá verão, vou sair com uma blusa mais cavada, um short, uma coisa assim. Olha, você tem que ir pronto pra ouvir, assim, qualquer lugar que você vai passar, que tem assim, um grupinho ali, você vai ter... Eu fico impressionado que, assim, o cara... Só que a melhor arma é a Glock, tá? Só pra dizer. Melhor arma é a Glock. Porra, tem uns caras que acham que, pô, passam a mina gato, o cara fala assim, caralho, gostosa, não sei o que. Eu acho que a mina vai parar... Pô, era tudo que eu queria ouvir, cara. Na moral, vem, me dá o braço aqui e vamos embora. É tipo, quando que isso funcionou na história da humanidade, tá ligado? Eu acho que deve ser a mesma coisa que se passa na cabeça da galera que envia a foto do... Do pau. Não é pra as minas. Bom dia, né? Porque enviam muito, assim, quando eu vejo na minha DM, assim, que olha o jeito que você me deixou, e aí tem uma foto... Já nem clica, você já sei o que que é, mas tem muito, muito. A galera envia mesmo. Nossa, Tiana. Cara, tem alguma mulher que reage bem aqui? Nossa, que pauzão bonita. Duvida. É, vamos marcar o encontro. Não é bizarro, não dá pra acreditar, né? Deve ser uma pira, uma pira pessoal do cara, muito louca. Eu acho que a pira é, nossa, ela vai ver o meu pau. Essa é a pira. Provavelmente, tipo, já é o suficiente pra ele mesmo ali, a foto de ele ter mandado a mensagem, né? Porque não é possível, velho. Que ele espere uma reação, tá ligado? Não é? É, mas agora com o Gabriel Pato na vida. Agora eles têm medo de perder a assistência de entrega, mas eles não mandam. Então, a gente conversou no último papo, mas o ser um hacker é, tipo, tendo um superpoder hoje em dia, né? Ah, então... É mesmo? É mesmo? Não, mas que a galera desmitifica, né? A galera acha que o hacker pode entrar em qualquer conta, em qualquer momento. Então, superpoder mesmo. Mas, cara, eu vejo, tipo, é muito zoado isso, assim, do... Por exemplo, eu vejo pela carreira da Diana, se você pegar até hoje algum anúncio dela, de qualquer coisa, alguma participação, alguma publicação, vai ter um cara falando, tipo, ah, mas você usa seu corpo pra promover a sua live. E, tipo, ela não posta nada demais. Ela posta mesmo a foto de boa dela, mas se é uma mina fazendo a live, vai ter gente também falando que ela tá querendo se promover com o corpo na live. Todo mundo usa o corpo pra se promover. Pode ser uma foto 3x4, só de ser a mina, tipo, você está usando sua imagem para conseguir Deus? Não pode, é, tá ligado? Isso que é bizarro. O que a gente tá fazendo aqui agora? Tudo bem que o nosso corpo é, né, horrível, mas a gente tá usando o nosso corpo pra conseguir a nossa imagem. É a mesma coisa. Se você coloca sua imagem ali, tipo, é... A diferença é que a gente é feio. É, né? Que isso, estão arrumadinhos, estão bem vestidos. É, não, bem vestidos a gente tá. Graças à Prove Vintage. Já tá 60%, é isso. Mas tem melhorado, assim, né, de certa forma, pelo menos, assim, mas... Cara, sabe o que eu vou fazer? Eu vou colocar um RGB embaixo dessa mesa. Caraca, vai chover de mulher aqui. Não, vocês estão offline, né? Não pode.